A partir de agora, iremos apresentar o procedimento da reserva para receber a vacina contra o novo coronavírus. Aconselhamos a imprimir a lista dos locais de vacinação em massa com antecedência. Para quem prefere ser vacinado em local de vacinação em massa, clique aqui. Primeiramente, faça o login. Digite aqui os 10 números do cupom que foi enviado por correio. Aqui, digite sua data de nascimento. Quando você está terminado, clique aqui. Depois, clique aqui. Em seguida, escolha no calendário a data desejada. Clicando neste botão, aparecerá os locais de vacinação que é possível ser vacinado dentro do período de uma semana da data desejada. Será indicado por subdistrito. Como estará escrito em japonês, veja a lista de locais em alfabeto que imprimiu com antecedência. Escolhendo o subdistrito de sua preferência, aparecerá um círculo, no local e na data disponível. Clicando o círculo, estará escolhendo o local e o dia. Clicando o círculo, estará escolhendo o horário desejado. Clique neste botão laranja para reservar. Depois, clique neste botão para concordar. Digite aqui seu sobrenome. Aqui, o seu nome. Aqui, o seu número de telefone. E se tiver um e-mail, digite o endereço do e-mail. Aqui, digite novamente o endereço do seu e-mail. Coloque um cheque aqui. Confira o tipo da vacina e coloque um cheque aqui também. Clique neste botão. Confira o conteúdo digitado. E, por último, clique neste botão para finalizar a reserva. Quem fez o cadastro do endereço do e-mail, irá receber um e-mail de finalização da reserva.